Vamos agora então ao Rio de Janeiro, porque o Ministério da Saúde prorrogou o prazo de inscrições para médicos atuarem nos postos de saúde. Não é isso, Alessandra Lago? Bom dia. Oi, Renata. Bom dia. Exato. O prazo para inscrição do programa Mais Médicos foi prorrogado até o próximo domingo, dia 22 de março. Esses profissionais vão trabalhar nos postos de saúde das capitais, grandes centros, além de municípios mais pobres e aldeias indígenas. Atualmente, o programa Mais Médicos conta com mais de 12 mil profissionais distribuídos em 3.465 municípios em todo o país. Até o momento, 5.226 médicos já tiveram suas inscrições aceitas para reforçar o atendimento à população contra a pandemia do coronavírus. A partir de agora, compra como máscaras, por exemplo, estão dispensadas de licitação, não é isso? É isso, Renata. A dispensa da licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao combate do novo coronavírus já está valendo desde o dia 7 de março. E o Ministério da Saúde está convocando empresas a fornecer a relação de produtos para diagnóstico do Covid-19. Os interessados devem enviar as propostas até amanhã. Volto com você. Obrigada pelas informações, Alessandra. Obrigada.